Em Salvador, há muito para ver. Um exemplo, a ladeira do Pelourinho com sua arquitetura colonial. Entre os museus, destaca-se o do Carmo, onde se exibem esculturas, oratórios e outros objetos de arte religiosa. Na lista das curiosidades consagradas, figuram o elevador Lacerda e o farol da barra que identifica a cidade. A cozinha, ricamente condimentada, tem um sabor todo especial. O futebol, o que não poderia faltar, desperta paixões. Os jogos importantes se desenrolam no estádio da Futebol, de grande capacidade. Chegou até ao estrangeiro a fama do artesanato baiano. Suas peças, ricamente trabalhadas, encontram numerosos admiradores e compradores. Quem não ouviu falar nas igrejas de Salvador? Formam o impressionante conjunto de opulenta decoração, datado na maioria do século XVIII. Estamos mostrando a igreja de São Francisco. A antiga capital do Brasil conta hoje com um milhão de habitantes e ocupa alta posição no cenário turístico. Na programação da Embra Tour para 1974, 15 eventos oficiais se passam em Salvador.